E aí pessoal, é o Ferraz Firmeza Hoje nós vamos fazer uma cobertura para o avesso Uma matéria incrível Que é simplesmente a realização de um sonho de muita gente Mas o mano pulou na bala para realizar Nós vamos conhecer uma fábrica de vinil Vocês tem curiosidade de saber o que é uma fábrica de vinil? Então vem comigo, uma fábrica no Brasil Na nossa quebrada, na nossa área E quebrada não, porque a quebrada é grande Nós vamos aqui apresentar para vocês Nada mais, nada menos Beleza? Tamo junto Aí ó, o cara quando é querido Famoso não, fome é babaquista Esse cara é querido e é respeitado Eu estou muito feliz de estar recebendo esses dois Hoje aqui, viu? E eu trouxe o Maurício DTS porque manja pouco de vinil Para também ver aqui, ele que vai avaliar Para mim a qualidade da fábrica Porque senão o Michel só vai falar bem É, eu só vou enrolar Ele estava inseguro e falou, não, vou levar um cara Aqui, entende? Ele foi humilde Eu sei que ele tem a coleção dele Não, tem não, mas eu vou levar um cara mostrando Vinil para poder completar aqui Uma matéria e fazer uma matéria científica De imersão Legal Vinil Brasil, pessoal É isso, ciência feita com amor Ciência sem amor, falta sabedoria Então aqui é científico Tem muito pensamento lógico Muito estudo, mas também tem muito amor Amor por vocês e pela música Real, de verdade Como esses caras aqui, ó Então vem com nós que o AV é seu lado certo E aí Música Pessoal, ó, estamos chegando na Vinil Brasil, se liga, olha o tamanho da responsa, o bagulho chama Vinil Brasil, é uma responsa, ele está mazul, e é um carinho pela gente, né mano, vocês tem um negócio legal de a onda sul, de valorizar a nossa cultura, valorizar o que é nosso, eu fiz questão de colocar Brasil, para mostrar para as pessoas que a gente é capaz de fazer os melhores discos, tão legais e tão bons quanto no Japão, na Europa, em qualquer lugar do planeta, e as pessoas que amam discos, que apreciam, sejam elas fabricantes, colecionadores, que tem contato com os nossos aqui, com os discos feitos aqui, eles me dão esse feedback, e falam, cara, você está fazendo discos tão lindos quanto em qualquer outro lugar do mundo, eu escuto isso de gente da indústria, só que com a melhor música do mundo, que é a brasileira, né, a música toda do mundo é bonita, mas a gente tem algo especial, que é a riqueza e a diversidade da música no Brasil, e é por isso que eu coloco o nome Vinil, e fiz questão de colocar a palavra Brasil, porque a gente tem um país que é muito rico, e que é muito mal tratado, e muito mal cuidado. E no dia que eu sou louco, vocês têm sempre discos feitos com alma? Porque eu não sou um fabricante de plástico, eu estou materializando aqui legados, eu materializei o seu legado. A outra produção do disco que eu vou fazer agora, é de uma menina que fez a passagem recentemente. O disco está sendo feito por uma grande amiga dela. Então, eu acho que só isso, gente, dá para dar uma dimensão da responsabilidade humana, espiritual, social, que a gente tem de estar fazendo música no Brasil nessa última década, no momento atual do país, que o senhor já conhece bem, e vocês sabem do que eu estou falando, do que a gente está vivendo humanamente, vocês sabem a luta que a gente está vivendo, para se libertar de um monte de coisa que não interessa para a humanidade. E eu, fundamentalmente, com todas essas questões, que eu acho que vocês devem passar por isso também, eu sou humanista, e eu acredito no melhor do ser humano. Eu busco combater o pior, educar e elucidar para transformar, que uma parte é educar, outra parte é combater, que é uma parte da parada que não tem ideia, tem que ser combatido mesmo, é briga. Outra parte é cuidado, empatia, humanidade, educação, doação, né? E a fábrica, ela tem a ver com tudo isso. Ela não está dissociada disso. Vamos conhecer? Vem aí com a gente, uma honra estar recebendo vocês aí de casa, uma honra estar recebendo os dois. Essa é a Avenida Brasil. Vem aí com a gente, uma honra estar recebendo vocês aí de casa. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. aqui em casa, o que é isso que a gente tem aqui? Eu estou explicando para esses dois nobres senhores como é que é o processo de fabricação. Então, a primeira coisa que a gente faz, para você que está lá em casa, gente, é cortar um disco de acetato. Não é o disco de vinil, não é o PVC, não é o vinil, é o acetato. E a grande maioria das pessoas tem uma confusão entre os dois discos. Isso é um disco e por dentro ele é alumínio, uma chapa com um esmaltado que é muito parecido com esmalte de unha. E ele é muito delicado. Por quê? Lá em cima eu vou ter uma caixinha de som onde presa a esses dois palantezinhos que tocam música, existe uma agulha. A agulha que está presa a esse palante, ela vai vibrar conforme esse palante toca e pulsa a música. A vibração dessa música vai gravar esse disco matriz. Todas as características do disco que vai ser pensado posteriormente já estão inseridas aqui. Então os sucos, os veios aqui vão gerar o vinil lá. Sim, mas como que isso é feito? Primeiro você faz uma peça real. Se você pegar isso aqui, isso aqui vai tocar com todas as características da gravação que eu fiz aqui. E isso que é a alma da coisa. Eu tiro o áudio do mundo virtual, digital e transformo ele em algo físico que tem características de equalização, de profundidade, de volume. Isso aqui é o que a gente gera a partir disso aqui para poder prestar o disco. Então daí sai isso aqui ainda? Sai isso aqui ainda. São dois. Quando a gente vai fazer um disco, a gente tem que cortar um acetato do lado A e um acetato do lado B. Porque a gente vai ter que produzir duas chapas. Isso aqui é o que vai na máquina lá em cima? É, assim, lado A por exemplo. E aqui seria o lado B. Isso aqui vai na máquina. Aí joga o vinil. Isso aqui é a matriz. O que ele vai fazer? Ele gerou o lado A e o lado B. Não vai na parte de baixo e na parte de cima, correto? A máquina é aquela massinha aqui. Exatamente. Mas como que a gente faz o processo? Corta o disco matriz. Isso aqui toca. Leva para um banho de galvanoplastia, pessoal. Que é a mesma coisa de um banho de joia. Você vai colocar, você vai criar uma superfície, uma chapa de níquel. Então por galvanoplastia, por eletrodeposição, a gente vai depois, a gente vai pintar. É igualzinho. É igualzinho. Eu tava lá fazendo a mesma coisa. É a mesma coisa. Atrai os nutrientes do líquido que vai pra peça. É, é, é. O que que acontece? Isso aqui já é metal. Tá? Isso vai tá no banho. Essa peça vai tá presa numa barra de cobre que é carregada eletricamente. Mas aí ele não é cobre que tá pra ele. Não, não. Nos bonecos é cobre. É. É. Aqui é níquel. O que que acontece? Eu imposto isso numa barra que tá carregada eletricamente. Isso aqui já é alumínio. Já vai ter uma condição elétrica. E eu chapo isso aqui de prata. A hora que... E aí você tem um níquel no banho, na solução, que é o seu formato de níquel, e em tablete, num cesto de titânio. Na nossa fábrica lá, você viu que é o cobre, né? Então, mergulha a casca, né, que tá em cera por dentro, e aí a cera derrete, o cobre vai cobrindo a figura e a cera... Sobe e aí você tem um molde de cobre e aí você pode imprimir. E o seu molde dos bonecos é de cobre. O meu é de níquel, que é essa chapa aqui. Pessoal, a gente viu muita coisa, só que tem muita coisa também que não dá pra ver, que são os famosos segredos industriais. Ah, não dá pra entregar tudo, vai ser mamão. O cara se lascou, teve que alugar vários lugares, reformou a máquina, foi aprender um monte de coisa, então agora a gente vai pra parte secreta da fábrica e não vamos levar vocês, mas depois eu conto um pouquinho do que é, beleza? É, com o cara a gente pode. Mostrar não dá pra mostrar tudo, gente, beleza? Prazer, eu tô trabalhando, beleza? Grande admirador do seu trabalho aí, eu tava lá na festa, então o nosso tava lá, e tem um selo, Napa Records, Edmond veio no punk, ó lá, manda um salve, beleza? Aqui ó, essa capa, essa capa, foi feita lá no Capão, na casa do Duda, pelo Duda e pelo Sout, mano, com pintura de carro na época, porque não tinha nem pintura, os caras tinham, nem lápis, nem nada, então fizeram a pintura de carro. Ó o gordinho aí, senhor, ó o gordinho ali, senhor. Ah, aqui, eu já o gordo aqui, ó. Presente do Ferreira. Do lado do Buda, o gordo. É, ó. Que legal aqui, mano. Então, aqui é o nosso escritório, pessoal. Aqui também pode mostrar? Sim, aí a nossa sala de corte, a gente já vai entrar aqui, eu tomo uma água, então? Uma água, um café, eu tomo uma água, a gente vai perguntar das roupas dele, das marcas de óculos, das marcas de relógio, pra ficar igual do pó de pá, tá? Mas vai tipo uma estação daqueles do Jasper, mano, tá ligado? De controle da terra lá, ó, que cê, vamos comandar o robô Daira, mano. É só onde eu, onde eu sei que tá aparelhado, gente, você prender tudo isso, só amando muito, né, mano? Um cara prende, olha. Aqui é um cabelho de inquilinos e deixando aqui. Mas aqui, basicamente, é a minha mesinha, eu tenho a sala do lado, é a minha sala, eu falo que a sala é o presidente, ele toca o armário, tem o acervo, tem umas caixas grandes, ele vai explicar pra gente. Tá, isso aqui eu sei, isso aqui é um detector de fantasmas, de espíritos, não é? É. Pra detectar ectoplasma. É, você não sabe, é. É, não é? É, você pega um espírito, digamos que musical. É, vibracional musical. Ao contrário, lá, que... Porque o que que acontece? Roberto Carlos, que do demônio, este aqui. Ó, isso é o disco que a gente tá fazendo lá embaixo, vamos pôr só um trechinho dele pra ver o que que acontece ali, né? Rapidinho. Ela demora um tempo pra pegar a rotação, assim que ela tava parada, mas ó, vamos focar aqui, ó. Acho que é importante. A maneira da gente visualizar, ó. Se você tem um bom ouvido e uma atenção já, mas você tem medidores de volume e visuais pra mostrar o que é a onda, né? O quanto ela tem de volume e o quanto ela tem de estéreo. Esse é da sala 10. Exato. Vocês estão... Eu falo que a gente cuida de um museu que funciona. Lá embaixo, vocês estavam vendo as prensas que foram da Continental na Avenida do Estado. A Continental tinha 100 prensas como aquela funcionava. Então vocês imaginam uma fábrica que tinha 100 prensas dessas que funcionavam? Eu falo que assim, é como se você pegasse as grandes cervejarias. Eu sou uma cervejaria artesanal. Sim. Eu não sou uma grande cervejaria, que eu não vou falar o nome também. Pra fazer uma rechã de graça. E ninguém sabe do marketing cerveja. É, é. O povo não bebe. O povo não bebe. Então, isso é uma coisa que vai passar batida. O álcool não tem confiança na história do Brasil. Mas enfim, então a gente tá num milagre, cara, de coisas que foram descartadas por uma obsolescência programada da indústria fonográfica que quis matar a cultura do vinil pra gerar a cultura do CD. Essa mentalidade tacanha, tacanha, que existe no mundo capitalista de você tem que destruir algo que tem antes pra criar um produto novo pra vender. Sim. Em vez de fazer a manutenção do que a gente tem e a elevação dos nós. Sim. Eu sei que você é radicalmente contra isso e eu também. Né? Então, vocês estão num lugar que foi construído a partir do descarte, do lixo, da ganância das pessoas. Porque a era do CD ela podia ter vindo e as fábricas de vinil poderiam ter se mantido com dois produtos pra vocês lucrarem. Mas vocês precisam destruir pra ganhar dinheiro, porque essa é a mentalidade doente pra vocês. Agora em outubro eu completo uma década que eu tirei as máquinas do VL sem saber o que ia acontecer. Eu falo que isso é amor incondicional, né? Sim. Eu tenho um amor pela música que não é condicionado. Eu não amo ela esperando que ela vai me dar alguma coisa. Eu só me entrego pra ela e ela me dá tudo. Ela é a única coisa na minha vida, Ferraz, tirando a minha mãe, que nunca me deixou na mão. Que sempre cuidou de mim e que sempre fez sentido. Então eu só sou um devolta. Disso que pra mim é um bagulho muito maior. E que cuida de você, Maurício. Sim. E que cuida dele. E que cuida de você que tá em casa. Então o ato de fundamentar e construir isso aqui é um ato de amor e de cuidado pra você que tá em casa. Essa é a música legal. Filma, ó. Não mexer no volume. Eu só queria apertar um botão aqui. Don't touch the stereo. Eu só queria apertar o botão de evacuação total. Quando eu encontrei essas prensas, eu tinha acabado de fazer esse disco aqui, ó. E fazer a primeira prensagem na República Tcheca. Não tenho orgulho disso. Ah, você fez lá. E eu fiquei esperando o disco vir pra cá. SolaSol. Tá? A única plataforma digital que existe, que é a única que eu uso, que eu gosto, é o YouTube. Não vai ter outra plataforma. Então se você quer ouvir o SolaSol do Michel, pra entender o que tem aqui dentro, só fisicamente. Fisicamente, ou no YouTube, ou no Soundcloud, que é um portal de música que eu já usava como DJ, né? Isso aqui é um disco autoral. Meu, gente, onde tem músicas minhas, músicas, letras, eu canto, toco, montei a banca, fiz o arranjo, poesia, porque fundamentalmente eu sou um poeta. E essa cópia aqui é do Maurício. Você não fez isso, né? Caramba, tá ganhando os pagos, depois você me ganha a metade. Com todo, com todo carinho. Você já deu o seu. Eu tenho, eu tenho. É, já tenho o dele. O interesse dele aqui é que ele falou, mano, eu vou pra parte de vinil, eu vou ganhar vinil. Já ganhou. Já. Fazer o que eu peço pra todo mundo. Vai rabiscar pra mim. Sim, com o maior carinho. Eu primeiro fiz o meu primeiro disco, que era algo muito importante pra mim, pra eu entrar no game, né? Sim. Pra eu poder encontrar as pessoas e falar, mano, eu tenho uma obra, tá aqui. Você que tem obra, você tem obra, você sabe do que eu tô falando. Mas você tá igual o Marlouf, mano. Me diz como você encontrou o Paraná, enrolando muito. Você tá tipo... Mas é que tem a ver com essa história. Porque passa pela história do disco, entendeu? Eu mandei fazer fora e eu fiquei nove meses esperando o que era quatro. Nesse processo, existe uma pessoa importando o disco pra mim, uma importadora. Essa pessoa foi a pessoa que encontrou as prensas do Ferro Velho. E eu estava muito próximo a ele. E eu estava num momento em que ele publicou ele ter encontrado. Depois de eu ficar nove meses falando que alguma coisa tinha que acontecer pra gente fazer os nossos discos, mas é o que eu tava conversando com você na entrada da fábrica. Eu não fui procurar. A coisa veio pra mim. Entendi. E aí eu falei, cara, apareceu que você ficou vibrando nove meses e que um monte de gente queria ter, um monte de gente quer ter, quer ser dono. Eu não me apresento como dono da Vila Brasil. Você paga as dívidas, como a gente fala. Eu falo isso. Não, eu coloco como responsável. Porque eu acho que eu fui escolhido por uma questão de amor, doação e responsabilidade. Deixa eu te falar. Tem história daquela câmera da Polaroid. E aí o cara pegou também pra cuidar no começo. Comprou um pedaço da fábrica da Polaroid. Porque a Polaroid tem um documentário no canal no Stream. E aí, era assim, tem a Polaroid gigante, a fábrica toda, e tinha uma mini fábrica que era tipo a inspeção daquela Polaroid, sabe? Sim. Aí o cara viu lá tudo destruído e ele conseguiu pegar aquele mini galpão pra cuidar. E aí ele fala também, eu sou um cuidador. Eu sou o cara que tô preservando isso aqui pra próxima geração. Eu não sou o dono. Então isso que você tá falando é muito a ver com isso, né? Porque é nessa posição que eu me coloco. Eu falo que eu sou o anjo da guarda da Vila Brasil. Eu sou o guardião. Eu não sou o proprietário. Isso aqui não me pertence, Ferrezo. A hora que a minha alma já não estiver mais aqui, o que eu quero é ter deixado um legado pra melhorar a nossa vida e dos nossos. Não tem outra questão. E é por isso que eu fui escolhido. Porque eu tenho essa visão. Agora você vai querer responder como você arrumou isso lá, porque não vai ficar em pé. Não, senta aqui, ó. Vamos sentar lá? Pode sentar ali? Senta aqui. Senta aqui, fica de boa. Eu queria que você falasse, vem mais pra cá. Desse equipamento. Não, mas mostra eu assim, né? Um decreto, não? Um fudido. Não consigo ficar em pé. Não, ó. A gente fica aqui e você vai perguntando e a gente vai falando. Tá bom. O pessoal não aguenta ficar em pé mais. Então assim, se vocês gostam de outro canal que a pessoa anda na casa toda, aqui não vai enrolar. Porque eu não consigo andar na casa. Mas não mude ainda. Mas não mude ainda. Não desligue. Ele vai responder essa pergunta até o final do programa. Como que você conseguiu esse equipamento, pelo amor de Deus? Vamos pôr no comercial e a gente já volta. Mas depois do comercial... Depois do comercial a gente bota a pessoa pra cá. Não, Michel fala. Não, deixa eu te explicar. Primeiro você tem a poliamida e aí eu vou por dentro. É... Então... Bom, e o cara te falou das prensas lá e te falou o que achou. E aí eu não tenho como chegar nesse ano passado também rápido pela história das prensas. Sim. Você me perguntou como se encontrou tal... Encontrei as prensas no ferro velho. Ok. Fui lá, resgatei, levei isso tudo pra uma garagem na Barra Funda na rua que eu nasci. Né? Comecei a reformar. Quando eu comecei a reformar, cara, eu não venho do mundo industrial. Sacou? Eu não tinha uma fórmula e uma cartilha de como fazer uma fábrica de vinil. Então eu tive que conversar com as pessoas da velha guarda que trabalharam. Na época eu conversei com bastante pessoas da ECA. Técnicos de áudio, técnicos de manutenção, técnicos de corte. Com um presidente que foi... Uma pessoa que foi presidente da ECA. Outra pessoa que foi presidente da Continental. E todos são pessoas já bem mais velhas. Parte desse pessoal já não se encontra vivo. Que trabalhava em algumas áreas. Então eu tive que ir juntando peças do quebra-cabeça. O que eu quero agradecer a essas pessoas... Se eu fosse citar o nome, a lista aqui era grande. Mas as pessoas, se estiverem assistindo, elas sabem quem são. Porque a minha gratidão eu faço questão de expressar sempre. Eu sou o capitão aqui do barco, da nave. Mas é que nem você, né? A gente puxa um bonde, mas a gente não faz nada sozinho. A gente trabalha de gangue. E esses senhores, eles foram os meus padrinhos, meus tutores. Eles viram a minha gana de fazer e falar, esse louco vai fazer, é melhor eu ajudar ele. Sacou? E eles me apadrinharam, eles me direcionaram, eles me ensinaram. Então, imagina Ferreira, eu comprei as prensas e eu não sabia que tinha que ter uma sala de corte, que tinha que ter uma galvano, que tinha que ter uma caldeira. E esses caras foram me ensinando. E num determinado momento eles falaram, você precisa ter uma sala de corte pra cortar os seus acetatos e matriz. Aí eu falei, mas onde tem e tal? Aí eu perguntei pra um deles que era cortador. Eu perguntei, mas e a sala de corte que vocês usavam? Aconteceu o que? E aí ele me contou. Ele falou, quando a RCA fechou, a sala de corte foi dada pra uma editora. editora, que é a Fermata. Você já deve ter ouvido falar da Fermata. A Fermata era só editora, ela não tinha fábrica. Então ela não tinha o que fazer com esse equipamento. Ela pegou por uma questão de dívida e guardou no arquivo morto delas aqui na Avenida Ipiranga. Junto com as pastas, né? Então, eu fico sabendo disso, eu vou lá no prédio na Ipiranga, o pessoal fala, você tem que ir até a Consolação conversar com o escritório lá. Explico pras pessoas. Isso já fazia 25 anos, ninguém mais sabia que esse equipamento tava lá. Ninguém sabia do que tá falando. Eu expliquei, eu falei, olha, eu sou um louco que encontrou umas prensas. Eu vou reformar, já estou no processo. E pra que eu monte a fábrica, uma das etapas de produção e a etapa inicial é a sala de corte. Aí eu encontrei isso na Fermata e acabei adquirindo esse material. As prensas estavam num estado lastimável. Isso aqui tava desmontado, mas muito bem cuidado. Pra Dick Winkum, eles foram muito burocráticos? Ou acabaram entendendo? Não, eles entenderam, mas tava tudo muito largado porque eles não entendiam o que que é, quanto valia. Porque isso pra eles não significava nada. Era um equipamento... É que nem você ter, sei lá, um skate raro, uma guitarra rara na sua casa que era de alguém da sua família, mas você não anda e não toca. Só tá ali jogado num canto, entendeu? Isso aí era pra pagar a dívida, né? É, e não tinha o que fazer porque não tinha fábrica. Cara, isso aqui só serve pra alguém que tem uma fábrica, ou alguém que gosta de música e quer ficar riscando as suas unidades. Cada rack desse, dentro dele, tem uma série de plaquinhas eletrônicas. Certo. Certo? Que é pra fazer cada uma com uma função e cada uma com... Cada uma com uma função dentro aqui do processo pra essa máquina poder funcionar. Cada lugarzinho desse, pessoal, tem uma plaquinha eletrônica dessa. Aqui no caso são cinco. Aqui embaixo a gente deve ter umas dez. Cada gavetinha dessa tem plaquinhas dessas diferentes. Cada plaquinha tem um circuito eletrônico diferente com capacitores diferentes. Certo. Então você pega uma máquina dos anos 70, que trabalhou 25 anos até os anos 90, 95 e para. Certo. E fica 25 anos parados. Esses capacitores que vocês estão vendo aqui, pessoal, eles ressecam com o tempo. Então, quando eu encontrei a máquina, ela estava conservada e desmontada, com os capacitores e com alguns componentes que precisavam ser trocados, com as conexões que ligam o áudio oxidado. Então, a gente teve um trabalho de nove meses. Eu consegui encontrar o técnico que cuidava dessa máquina, que cuidou 25 anos e que ficou 25 anos longe. Eu encontrei essa pessoa e falei, oi, tenho uma notícia pra você. Encontrei o equipamento que você trabalhava e ele está precisando do seu cuidado. E aí ele veio feliz. Caramba. Ficou nove meses. Ficou muito tempo cuidando da máquina pra mim. Certo. Né? E aí ele ficou nove meses trocando peça por peça, Maurício. Nove meses. E a grande sorte é que estava tudo muito bem cuidado. Mas a gente teve que fazer uma manutenção pra trazer sua vida. E como que ele, no caso, ele sabia o ponto exato até onde precisava ser feita uma manutenção? Porque ele cuidou dessa máquina há 25 anos, mano. Conheço melhor que tu. É. É que nem você ficar com um carro que você teve 25 anos. Você encontra ele 25 anos depois e você fala, puta, mas o motor... Puta, o motor já não é bom, mano. Vamos ter que trocar. Puta, mas agora o radiador é foda, mano. Esse radiador vai durar a vida. Entende? E aí no caso... Outra. Eu encontrei tudo isso com os manuais originais, irmão. Ali tem um manual. Tem. E no caso... Eu tenho todos os manuais. Cópia. Os originais estão na minha casa. Sim. Mas eu tenho cópia de todo o manual disso aqui. Isso veio junto tudo com o manual. Então se isso no caso aqui der um probleminha, você vai saber exatamente onde tem que ser feita a manutenção? Tem que procurar. Porque é um equipamento. Entendi. Pelo problema em algum ponto específico do circuito. Mas é através do manual. Ou da experiência do técnico ou da experiência que a gente tem. Tchau. 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 o geral, baixei tudo, a faixa do Chuck Dick que era o primeiro lado do bem baixou, aí chamei os meninos aqui, o Sany que fez a marca e falei ó, pra fazer uma coisa, esse é dele, esse é dele, você quer um pau de mais doido também, não precisa brigar com a menina, não vai brigar com a menina, é que aqui é igual o Kiki o Chaves, olha Chaves, eu tenho, você não tem, você quer me levar no rolê da hora nunca, eu levo ele aqui, olha o rolê que eu levei, ele tava antes, antes que os caras da hora nem me ligou, que que você tava antes, mas eu tava com os caras da hora, fazendo show, só vivo envolvido, e agora é o satanista, vamos lá, agora é pra dele, todas as coisas ruim, é berremote, é berremote, é berremote, sai daqui, sai pra lá, vem com o papai, puta, não é toque essa menina tá aqui no meio de satanista, aqui ó, aqui ó, berremote, eu fiz vários, mais um ó, ó esse, vai titio, vai titio, puta merda, você fez, caralho velho, é a satanista gosta da gente, toda gente boa, vai titio, completou o berremote, olha isso, reserva de gelice e hot stuff, ó mãe, que eu tô gostando da brincadeira, tá, calma, acabou, amanhã eu tô aí sendo satanista pra caramba aqui, vou fazer a parte 2 do vídeo, tem mais um documentário que é isso, pô, a gente ainda nem chegou nos compactos, ó, nos compactos lá em cima, calma, 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 olha as capas satanistas, eu bebi, olha o bebê demônio, os caras é foda, as mascapa, eu não ouvi nada disso, eu também não, mas eu respeito, eu ouço alguns que o bebê demônio gosta, tem alguns que é até legal, mano, não, tem, 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 mas eu vou te falar, ó, o vazio, mano, essa banda é puta merda, é pesada demais, W666, BBM, nossa, mano, estourei, nunca mais vou comprar menino, vai, peca, não, cê vai, cê vai, mas aqui cê já vai fazendo, desalmado, respeito muito os meninos, desalmado, meus parceiros, meus parceiros, Brunão, Paradares em Frames, puta, o Bruno é muito gente boa, Bruno, o Bruno era assessor de imprensa nosso, é, ele é assessor de imprensa, ele foi durante o último tempo, esse aqui é meu também? sim, senhor, Paradares em Frames, não foi isso não, ó, pra postar a capa, viado, nosso quadro, tá, desalmado, desalmado, o senhor tem o hip hop com a feira de rua? tenho, cê me deu, uma hora eu citei também, tem? ó, cara chato, esse cara é chato, ó, Lobão, Lobão, pode deixar aí, deixa aí, né, imaginei, é um disco triplo do Lobão, então, é muito pra mim, exato, nem minha ganância, você faz eu querer ter Lobão, ó, não quis pegar o Lobão, o pau do seu Lobão, você gosta? fascista, filho da peste, Feline? Feline gosta, isso aqui é muito especial, gente, isso é um dos discos mais, pra mim, mais especiais que eu fiz na fábrica, é de um cara que trabalha com o pessoal na Cracolândia, com o pagode na lata, samba na Craco, fizeram um bloco, tem várias, aqui dentro tem a música de vários caras que são autores e compositores da Cracolândia, e é o mesmo, sabe aquele que eu entreguei de samba pra vocês? Aquele é no Rio, é na Estácio de Sá, contando a história, é a mesma vibe, é um cara numa narrativa contando fatos históricos e entra a música, ele faz a mesma coisa aqui, e aqui às vezes no meio tem dub, tem rap, porque parte dos compositores era sambista, mas era rapista, a grande maioria da galera morreu, então ele conta a luta que é dos caras manterem uma alegria, um direito a ser feliz, uma identidade cultural, a preservação da história do samba em São Paulo, eu sou da Barra Funda, eu sou nascido na Barra Funda, isso aqui fala a história do samba e da Barra Funda e do Campos Elíseos, fala do Geraldo Firme, quem entregava a marmita, que a mãe dele cozinhava, aí ele ia passando pelos lugares e ia vendo o samba, isso é uma das coisas mais preciosas que eu já fiz na história da Funda. Você não preençou só um disco, você preençou uma história. É, porque todas são, mas esse é um disco de história mesmo, né, mano? São da manota. Quando explica assim, esse aqui, ó, esse aqui é a nata, que era outra... Sim, o Manja Cadáver, Angê. Sim, eu conheço, ela namora com o cara do Zalmar, isso aí, isso aí, eu entrevistar eles lá, hoje em casa. É isso aí, irmãozão, é essa galera mesmo, da qual eu tenho, eu tenho muito orgulho. Anup, só olhar para os meus bagulhos, tio, qual que é a sua, feio? Calarica os meus discos. Calarica os discos. Olha, esse é de um menino novo, que é meio trap, meio não sei o que, mas eu acho que vocês, como do Hipyota, é legal vocês olharem. Eu acho que eu tenho que pegar de volta, já não dá nem duas caixas, o resto. É três caixas já aqui. Não tem problema, a gente dá um esforço para levar. Tira não, só coloca, cano, mano. Sabe um cara que você tem que ouvir? O Vandal. Nossa. Eu vi um cara chamado Vandal. Vandal é o problema. Esse cara, se eu ouvir, você vai adorar. vai dar problema. Então, mas eu acho, eu acho que... É da banca desses caras aqui? Então, eu acho que o Vandal já chegou para mim, por causa do Leandro, mano. Tem que ouvir esse cara, mano. Esse cara, o Vandal é embaçado demais. o Vandal é o que eu acho que você tem que ouvir? Odeio Deus acima de todas as coisas. Não, mas esse título é bom. Para com isso, o cara fica criando coisas, ele até falou, oxi, que porra de disco é isso? Oxi, eu imagino que você vai... Oxi. Não, eu já estava acreditando. Acreditei. Eu sou bom de título, cara. Que porra de disco é esse? Caralho. Pega na mão, pega fogo. Vai para o céu, quer chegar na planta. Peraí, você pegou o disco sanatório na mão em 2024, agora você está condenado ao fogo do inferno. Eu só peguei na mão, doutor. Esse é o mesmo louco daquela capa maluca, uma mané. Nossa, minha mãe vai ter um infarto. Não é possível, você assaltou a pauta. Fazer goleiro, desligar o telefone dois dias, com um minuto disso. Vou tomar um litro de uísque e a Vitória rolando. É esse. E o filho do Guitano explicando o de Deus. Michel, está bom, Michel. E justiça, não, está bom, o cara está com o centro do vidro. Amanhã nós vamos fazer um vídeo numa joalheria, para poder ganhar relógio de ouro, brinco. Não é, não, Maurício? Onde tem o Montblanc? Onde nós vamos amanhã? Onde é na B.Y.D. É, vamos. Fazer uma vez, mostrar os carros. Então, vamos lá. Os carros conhecem o problema. Os carros não são tão comuns. Não, esses carros ricos, eles são mendigos, velho. Vem o café, você toma. É, são os piores. Quer ajuda, para levar isso aqui tudo? É, puxa que eu vou pegar as caixas. Espera aí, eu já vejo. Deixa aqui, eu não vou dormir. Ainda não acabou. Eu roubei esse cara um ano inteiro, um ano inteiro, roubando coisas dele. Agulhas, vinice, tudo da casa dele. Aí, no final do ano, eu falei, esse é o seu presente de aniversário, devolvi a casa. Devolveu tudo, mano. Tudo roubado, mano. Tem 15 mil vinil. 15 mil, mano. Eu devo ter uns 5, 6, 7. Eu estou para rearrumar as coisas. Eu sou filho da puta. O cara fabrica, entende? Ah, é muita assentação. Mas a vantagem é que ele só vai ter o que ele bosta. E você, não tem o que você gosta? Você tem o que eu gosto? Eu vou buscar. Eu sou o que eu gosto. Se é o que eu gosto, eu vou buscar. Eu, quando eu mudei para uma casa, tinha 18 mil, eu tirei um monte, veio tudo para esse cara, Então, ele vendeu tudo no bazar, Mas tudo vinha zoado. É, vinha zoado, né? Olha aí, os dados, os negócios, tá? Os negócios, eu queria fazer esse negócios. Eu imaginei, com o seu olhinho brilhou. Banda Black Hill? O legal para eu ver qual está a trancada. Banda Black Hill na ponta, não vai dar. Não se acanhe, se precisar de ajuda, a gente ajuda, a gente vai botar o carro. Tem um Lalamove agora, Lalamove leva muito vinil para tudo que é lugar. Então, eu não quero surpar lá não, não é para ir para essa ideia, porque eu não surpei. O legal daqui é assim, por exemplo, de saber que, o cara acompanha o passo a passo, desde quando a música chegar na mão dele, no caso de ouvir, falar, calma aí, que a música ainda não está naquela qualidade que precisa para poder fazer o disco. Aí a música volta, ou alguma coisa que precisa ser corrigida, ele consegue corrigir aqui, se for uma coisa fácil. Isso aí também é importante, tá ligado? E aquele lance que a gente fala, principalmente saber a quantidade de tempo que precisa de ter por lado para ele ficar com uma qualidade boa. Principalmente o que ele falou também, o lance da masterização, tem que estar boa, a mixagem da música tem que estar boa. Então, por exemplo, o que você vai fazer? Se a música, se você prensar o disco de vinil com uma qualidade ruim, você só está replicando aquela qualidade ruim para o disco de vinil, entendeu? Então, isso que é tomar cuidado com esse passo a passo aí. Isso aqui é a realização de um sonho, um privilégio, porque a gente que gosta da arte do vinil, então foi interessante para mim saber de alguns detalhes que eu tinha curiosidade, então agora praticamente que você já aprendeu o processo todo, aí é que eu vou dar mais valor ainda na coleção que eu tenho, tá ligado? Aí que é da aula. Fábrica de vinil, um cafezinho, tudo a ver. O que ele quiser aqui do nosso acervo, ele passa e retira. A gente, quando faz um disco aqui, existem 10 unidades que são acervo de preservação de memória. Parte disso é acervo físico, mostra lá. Isso um dia vai parar no museu e vai contar a história da Vini Brasil. E parte é material de divulgação, a qualidade do nosso trabalho, da nossa obra e de fortalecer os nossos parceiros. Esse aqui é um parceirão que tem que ser respeitado e fortalecido pela pessoa que é e pelo corre que faz. Então ele tá indo pra casa com um kit gigantesco de discos da Vini Brasil pra escutar e ser feliz porque ele merece. Entendeu? Pelo qual que você faz. Obrigado. Tô devolvendo pra você o que você gira pro universo, mano. Obrigado. Então não tem que agradecer. E vocês vão poder acompanhar os discos que eu vou abrir aí no canal, então segue a gente no canal aí. Vamos mostrar um. Na verdade eu vou mostrar dois. Cadê o Gaspar? O Gaspar foi lá na frente já. Vamos pegar aqui. Vamos pegar. Tem? Tá aqui, né? Tá aqui na mesa. Deixa eu pegar. Gaspar? Vou tirar as pessoas. Aqui. Aqui, tá aqui, ó. Tem gente que tá jogando o vinil aqui. Tem gente, eu tô ligado. Tem gente que tá jogando o vinil do Zou, tá lá. Cara, chato. Você vê melhor os amigos junto, você dá hora. Meus amigos eu Zou o tempo todo, mas é muito amor envolvido, né, gente? A gente sabe disso. Então vamos mostrar dois discos aqui do selo vinil Brasil. Com o tempo ele também vai ouvir, vai mostrar as coisas pra vocês. Porque é pra isso, é pra divulgar os nossos. Então vou mostrar pra vocês aqui um disco de, pra mim, um dos maiores MCs desse país. Não canso de falar, não canso de louvar. Quem que é? O Gaspar do Záfrica Brasil. Ó, Záfrica! Outra dimensão. Gaspar tá fazendo história. Esse disco é cabuloso. Esse é o recente, pessoal. Mistura hip hop com música tradicional, popular, brasileira, com ritmos, com beats eletrônicos. Isso aqui é uma obra-prima, é um clássico. A história e quem tiver sensibilidade ainda vai chegar e vai entender. E por falar em história, Banda de Epífano de Caruaru 69, um material que não existia até ser prensado. História Viva, essa banda esse ano faz 100 anos em atividade. Certo? Então é isso que a gente faz aqui na Avenida Brasil. Pra ser mesmo? Então, escutem música, adquiram, divulguem os nossos discos, divulguem a fábrica, porque esse trabalho todo é pra você que tá aí em casa. E diz que é cultura, certo? É uma bocadinha que nem cultura. Salve, Gasparzito! É nóis! Tá aí! Fazer um pro canal, porque senão, só o avesso tem matéria, mas canal não tem nada, é meu, meu! De... Vou dar uma comparação que eu deixei dar pra ele, pra dar uma força, dar uma moral pra ele, a coleção dele e tal. Tem quantos que isso? Você viu? Alguns quantos? Ah, vai, rolê da hora que eu te trouxe, mano. Dez mil? Fala verdade. É, não tem mais. É, não tem mais. É, não tem mais. 15 mil, putz. É, só eu, no caralho. Muitos eram meus, que eu vendi de dificuldade. Eu tirei mais porque eu vendi. Eu também. Eu aproveitei de você? Aproveitei, eu comprou de maia meu, eu tinha que ir mais acionar, vendi por uma massa dura, cara. Tive que vender. Eu tenho que vender por conta. Agora, quando eu vender, é só caro. Agora, vai dar mais de 50 mil por conta. Olha, você vai olhar lá, mais baratinho, tá tipo 2,5, né? Aí você fala, quando eu vendi, foi muito mais barato. Ah, sim. Eu vendi muito, não que ir por CD. Não, eu não tive esse erro. Eu comparei, eu condiciono desde os 12, 13. Olha, eu condiciono desde os 15 anos, mais ou menos, vinil. Não, na verdade, eu ganhei o primeiro vinil quando eu tinha 6 anos de idade, da minha mãe. Aí eu comecei a condicionar. Mas comprar mesmo, eu comprei depois dos 15 anos, 14 anos de idade. E quando entrou a moda no CD, eu falei, nem fuleno, eu vou desfazer. Eu pego a capa, eu pego a coisa, o CD é pequeno. Só que eu comprei muito CD também. Mas não desfiz o vinil, foi minha sorte, porque eu tenho coleção completa do Collier, tenho coleção completa do Desordeiros do Brasil. Que bom que você não caiu nisso. Não caiu, mano. Eu não desfiz, eu tenho Kiss, coleção completa do Kiss. Faz o teu vóra aí, tu lacra com uma fita adesiva, irmão? Agora, na hora que eu tiver passando dificuldade, eu vou vender e aí eu mudo para Nova York. Ah, eu vendei ter filhos de perdão, não, filho. Você quer que a gente baixe as fotos? Ladrão de menino não tem perdão? Não. Mas quer, Pérez? Ladrão de menino não tem perdão? Ladrão de menino não tem. Vai falar um pouquinho mais alto? Ladrão de menino não tem. Tá muito louco que eu não beijo. Mas eu não devo. É meu, mas eu sei como é o que tá bom. Uso o campeão. Eu vou pegar na menina. Eu tenho cinco anos. Deixa ele. Uso o campeão. Vou pegar na menina. Ele, ó, sabe que é da hora, cara, tem muita coisa que ele esquece que ele tem. Aí eu já toquei o bagulho dele. Louco, ele não. Ele acha que eu tô buscando. É meu, você pagou sim, herança do meu avô. Ele acha que é ele. Alô, vovô. Mano, a caixa não tava fechando porque tava faltando. É, é, é. Ó, que vacilo. Esse cara nem pra fazer direito, né? Mano, maluco. Eu tenho que fazer isso seis, seis meses. Vamos na tela aqui. Seis? Então, quantos títulos tem pra ser fabricado? Olha aí. Esse ano vai, velho. A fabricação desse ano. Vamos voltar. Muito obrigado. Certo. Obrigadão, cara. Agradeço demais. Eu trouxe os patrinhos pra vocês lá no carro. Legal. Só que eu não trouxe na minha editora porque eu acho muito normal. eu não sei se você vai ganhar. Mas eu trouxe um outro artista que ele é muito bom. Caeto. Não sei se você já ouviu falar. E ele lançou dois anos pela companhia da Zeta. Michel falou assim, que ninguém quer fabricar meu disco. Eu mesmo faço uma fábrica. É isso. É isso. Preciso arrombar. Eu tenho feito um bonequinho meu pra cá disso também agora. Agora eu faço vários bonecos meus. Ah, a fábrica é minha mesmo. Passa um boneco. Eu posso comprar esse boneco como anão de jardim? Pode. Se dá pra sua mãe, ela vai gostar. Salve, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do resultado final do vídeo. É isso. É pra entrar na mente, ficar borbulhando. E esse tumulto todo em forma de ideia é pra provar que sim, o nosso povo pode construir as coisas, que nós podemos ser donos das coisas e fazer de verdade a diferença na vida das pessoas através da criação. É isso. Averso visitou, vinil o Brasil. Ó, nem se parveceu. Deixa eu ver o peso. Aqui, ó. Pode ver, ó. Não, mas esse aqui... É meu, é o meu. Não, mas esse aqui é meu. Irmão, tem dois aí, ó. Que isso, irmão? Você é louco? Não, peraí. Cadê o Ferrez aqui? Aqui, não tem. Pode ver. Aonde? Não, aonde, tá. Deixa eu ver. Não, é meu. É meu nome. Qual o cão? Claro, tô. Ladrão, mano. Você é louco. É meu, bro? Valeu, valeu. Obrigado por ter ajudado na entrevista. Você ganhou todos os vinil, ó, que podia. Caralho, o cara vai levar todos os vinil embora mesmo? É nóis, cara. Tamo junto, mano. Na época do Flow, você ganhou alguma coisa com o Flow? Ganhei. Ganhei o quê? Experiência.